A vaquejada no nordeste, no sul a soferro e no sudeste Melhor rodeio do Brasil, o norte guarda riquezas E no centro-oeste é picanha e moda sertaneja Fala meus amigos do canal Brunson Lido, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje está bem top, certo galera? Nós fomos ali na folha de... onde tem as bananas ali E sabe o que tinha lá? Tinha um senhaço azul preso pela fibra da bananeira Ou é uma fibra de bananeira ou é um creme de cavalo Eu acho que é uma fibra de bananeira Mas vocês irem lá, comentem o que vocês acham E vamos fazer aquele combinado de sempre Já deixa o like, já se inscreve e ativa o sininho na notificação Compartilha o nosso vídeo, se puder, é claro E deixa nos comentários aqui embaixo o que você achou do vídeo Para o nosso canal melhorar cada vez mais, certo? Então acompanha o vídeo aí, espero que gostem E é nóis! Eu ia lá na sua casa comer banana, né? Ele não foi lá na casa da vovanda comer banana, lembra? Foi, foi Olha aí no braço dele, linha Eu falo, velho, 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 velho Velho, 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 velho Olha aí, velho, velho, velho Vai, velho, 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 velho Põe a costa da mão no seu Não Legal Olha a linha aí, tá indo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vê como é que é? Ou é clino de cavalo Parece que é clino de cavalo, né? Mas como foi parar lá? Olha, né? Aham Não tem nem cavalo aqui por perto Você está no posto dele? Tá Tá, né? Ele está pendurado por causa... Que perigo dele morrer Viu, galera? Passarinho se enroscou com a fibra de bananeiro ou acrínico lá Não sabe o que é, mas se enroscou Tem mais um aqui, ó Eu acho que é fibra de bananeiro Olha o casão, velho Não disse que se não ali você vai errar Não Não Tem mais banana? Tem banana que põe aí você não vai comer aqui, ó Se tiver que vindo aqui você tem nada mais, ó Pode descer ou você não vai comer aqui, ó Viu? 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 Viu galera? Que top resgate de um sanhaço Sanhaço não é o nome, né? Sanhaço? Sanhaço é o certo O vídeo ficou bem top galera O vídeo vai ficando por aqui É nois Nossa Então cê é bruto mesmo Tchau